A atual gestão do Judiciário Mato Grossense apresenta a prévia do mapa do Planejamento Estratégico 2015-2020 aos desembargadores da próxima diretoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja como foi na reportagem de Thali Tormondi. Para os desembargadores que vão comandar o TJ a partir de fevereiro de 2015 identificar os objetivos, indicadores e metas desde já vai colaborar na implantação gradual e efetiva do novo planejamento. O planejamento estratégico é feito para o presente e o futuro. Então a administração que está assumindo tem que tomar conhecimento para dar sequência neste planejamento estratégico. Portanto, as reuniões são feitas para que a administração que está entrando tome conhecimento deste planejamento para executá-lo durante a sua gestão. Na verdade são grandes desafios que nós vamos tomando contato com eles até mesmo para ajudar na formatação dessas estratégias que queremos imprimir aos trabalhos da Justiça Mato Grossense. Hoje você não pode ter nenhuma atuação na gestão se não houver todo esse planejamento. E você identificar os focos, a maneira de atuação é a única possibilidade de você ter resultados. E o mapa que foi elaborado pela atual gestão é fabuloso. Vamos fazer de tudo para cumpri-lo na íntegra. Todo o diagnóstico foi feito por meio das audiências públicas realizadas nas comarcas polo do Estado, quando foram ouvidos promotores, juízes, servidores, advogados e sociedade sobre os principais anseios a fim de garantir a melhor prestação jurisdicional. O Tribunal de Justiça, diferentemente de muitos outros tribunais, deliberou que faria um planejamento estratégico ouvindo toda a sociedade. Daí porque nós percorremos todas as comarcas polos do Estado de Mato Grosso, ouvindo toda a sociedade de Mato Grossense, especialmente os operadores de direito, para que nós possamos construir um bom planejamento estratégico que realmente modifique os nossos serviços nos próximos anos. Hoje nós temos que ser cada vez mais profissionais, cada vez mais tomarmos medidas celeres para que a justiça realmente seja feita, que é a aspiração de toda a sociedade brasileira. Nesse período foram identificados 331 apontamentos relacionados à gestão de pessoas, 239 a eficiência operacional, 159 ligados à infraestrutura e à tecnologia e 38 ao acesso ao sistema de justiça. O serviço público vem deixando de ser patrimonialista e burocrata para entrar na era da gestão pública. E essa era da gestão pública, ela vincula a produção. Eu vejo também como um ressignificar do servidor do seu trabalho. Nós, como servidor público, temos que dar uma refletida daquilo que nós estamos prestando de serviço à sociedade.